Alvísceras, Alvísceras, História da Igreja de Cristo de Henri Daniel Rupps, o símbolo de Nicea. O texto adotado pelo Conselho para fixar o dogma católico perante Ário e os seus sequazes, os seus asseclas, os seus co-religionários, os seus seguidores, os seus discípulos, permaneceu na igreja como elemento fundamental até os nossos dias. Estava estabelecida uma nova regra de fé, não substancialmente diferente da que haviam seguido os primeiros cristãos, do velho símbolo dos apóstolos, mas mais explícita e redigida de tal forma que não pudesse dar lugar a erro. Então, você tem um primeiro símbolo. O que é símbolo? De repente eu estou falando aqui uma coisa e você está entendendo outra. Símbolo aqui, em teologia, não é um desenho, tipo o símbolo, sei lá, do escudo do Flamengo, do Botafogo, o símbolo do meu canal, por exemplo, que é uma árvore verde e amarelo, um símbolo de um produto, de uma marca, de biscoitos ou refrigerante ou qualquer outra coisa. Não, isso nem mesmo o símbolo cristão, que é a cruz ou um peixe. Símbolo aqui não é isso. Símbolo é uma espécie de síntese de fé, uma profissão de fé escrita e que é repetida, que é conservada pelos cristãos nesse formato escrito. E o primeiro símbolo foi o símbolo dos apóstolos. Já vimos isso, já vimos isso aí vários vídeos atrás. Agora, esse símbolo dos apóstolos dá lugar ao símbolo de Nicea, o segundo símbolo. Depois, já antecipo, haverá o símbolo nisseno-constantinopolitano. Por quê? Porque vai pegar o símbolo de Nicea, que a gente está vendo agora, isso lá em 481, mais à frente. Vai pegar esse símbolo de Nicea e vai reformar com os documentos do concílio de Constantinopla. O nosso texto moderno não difere em substância do texto primitivo, tal como Eusébio, Santo Atanásio, Teodoreto, Sócrates e Gelásio o reproduziram em grego nos séculos IV e V, e como Santo Hilário de Poitiers o traduziu para o latim. Em 451, o concílio de Calcedônia quis estabelecer a redação oficial, mas, possivelmente por erro do copista, omitiram-se algumas palavras que a igreja restabeleceu segundo a forma mais antiga. Tal como se apresentava a saída da Assembleia de Nicea, o símbolo dizia assim, aí eu vou ler agora para vocês como que foi a primeira revisão, a primeira redação, de primeira mão, digamos assim, do símbolo de Nicea, recém saído do concílio de Nicea. E aí, no texto que você vê na tela, as palavras que não são idênticas ao texto atual são colocadas grifadas e entre colchetes estão aquelas que foram acrescentadas posteriormente. Então, você que está vendo aí o texto, você vai ver aquilo que está entre colchetes são acréscimos. Então, abro aspas para o símbolo de Nicea. Nós cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, gerado monógeno do Pai, isto é, da essência do Pai, Deus de Deus, Luz de Luz, Deus Verdadeiro de Deus Verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, tanto o que existe no céu como na terra, que, por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem, também por nós foi crucificado, padeceu sob o pôncio Pilatos e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e onde há de vir na sua glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim, e cremos no Espírito Santo. Esse é o final do símbolo de Nicea. O primeiro símbolo de Nicea limitava-se, quanto ao Espírito Santo, a esta última frase, a esta simples afirmação de fé, e cremos no Espírito Santo. Mas, no fim do século IV, como diversas correntes heréticas tivessem atacado a divindade da terceira pessoa da Trindade, a Igreja viu-se na necessidade de proclamá-la mais explicitamente, e foi redigido o versículo que lhe diz respeito no nosso texto atual. Completou-se também o texto com afirmações de fé, que se referem à Igreja, ao batismo, à absolvição dos pecados, à ressurreição dos mortos e à vida eterna, que são afirmações com as quais se encerra o nosso credo. Credo, você sabe, credo é o atual credo. Credo, que a gente fala assim, quando é credo, ponto, não tem outro adjetivo do lado, tipo credo nisseno, credo nisseno Constantinopolitano, credo apostólico, quando não vem nenhum apodo lateral, é o credo de hoje, que você tem lá no missal. Uma tradição não de todo unânime, pretende que estas precisões foram obra do concílio de Constantinopla, em 381, eu falei 400 naquela hora, né? 481, mas na verdade é 381. Em qualquer caso, é certo que foi neste último concílio, ou seja, o de Constantinopla, que elas foram elaboradas, se não formuladas, e é por isso que se designa vulgarmente o nosso texto atual com o nome de símbolo de seno Constantinopolitano. Então, está aí a explicação, porque apesar de tudo ser idealizado e estruturado, editado, em Niceia, em Niceia, no símbolo, no concílio de Constantinopla, é que, digamos assim, a criança nasceu, veio à luz, de fato. Então, é por isso que acaba o nome entrando, o nome de Constantinopla acaba entrando no concílio. Agora, em Niceia, em 325, e até em Calcedônia, em 451, depois, ou seja, do concílio de Constantinopla, haverá, né, edições, né, especialmente aí no concílio de Calcedônia, quase 100 anos depois do concílio de Constantinopla, haverá, mexerão nesse texto, nessa redação do símbolo. Comparado com o velho símbolo dos apóstolos, este texto tem qualquer coisa de menos unido, de menos simples, e, sob certos aspectos, de menos comovente. É o texto de uma igreja mais amadurecida que já sentiu o dogma ameaçado e que toma as suas precauções. O lugar considerável dado a Cristo nestas definições, em que cada palavra tem o seu peso, prova suficientemente que era ali que estava situado o essencial do drama. O símbolo de Niceia não trouxe qualquer inovação, tudo o que proclamou em fórmulas teológicas encontrava-se já implícito ou explícito no Evangelho. Somente precisou e fixou definições que já não se poderiam questionar. Quando chegou o momento de promulgar o texto, que todos os prelados do concílio tiveram de aceitar publicamente, julgou-se conveniente tomar uma precaução suplementar e foi-lhe acrescentada uma fórmula de anátema. Abro aspas. Quanto àqueles que dizem houve um tempo em que ele não existia e ainda antes de ser gerado não existia ou ainda ele foi feito do que não existia ou de uma outra hipóstase ou usia ou enfim o Filho de Deus é criado alterável mutável a Igreja Católica os anatematiza. Vinha escrito isso. Hoje não tem. você não vê mais isso no credo mas vem escrito isso. Veja o tom apologético de defesa teodicéico ou seja que tem a ver com a teodicéia a defesa de Deus. É o tom por quê? Porque era o tempo era o tom porque esse era o tom porque esse era o tempo era um tempo de acusações de perseguições e no campo da filosofia no campo da teologia no campo da argumentação era bombardeio não mais agora de perseguição martírica martiriológica enfim de martírio de assassinato em massa de cristãos mas agora era um outro tipo uma outra modalidade de perseguição no campo do pensamento e a Igreja precisava se armar se defender estas precisões punitivas pouco dizem aos cristãos de hoje que na sua quase unanimidade não pensam de maneira alguma em pôr em causa a divindade de Cristo poderão parecer-lhes o tipo exato dessas fórmulas bizantinas cuja inutilidade frívola se tornou proverbial é daqui que vem o adjetivo bizantino com o significado secundário de algo ao mesmo tempo inútil e complexo complexo e inútil rebuscado e inútil são as bizantinices você vai no dicionário e você vê um dos significados para a bizantina é isso por conta dessas fórmulas bizantinas você vai ver que não só no campo do pensamento mas até no campo da cultura da expressão cultural como um todo a arte bizantina é complexa os desenhos as esculturas você pega por exemplo os manuscritos em grego bizantino com aquelas letras super desenhar acho lindo acho lindo mas é complexo é detalhado mas repetimos tinha uma importância capital o mérito dos teólogos do século IV foi terem compreendido isso mesmo e terem procurado e encontrado para fazer frente aos seus adversários fórmulas suficientemente precisas para salvaguardar a divindade de Cristo que é a essência de todo o cristianismo então precisão é sinônimo de bizantino cada pequena parcela de uma frase tinha em mira afastar uma ameaça de heresia cada palavra estava carregada de significado quando as lemos compreendemos bem até que ponto deve ter sido violenta e patética a discussão sobre o consubstancial nas sessões do concílio mas compreendemos também que embora se tentasse tornar a expressão destas fórmulas tão exata quanto possível ficasse ainda aberto um campo para interpretações perigosas e as dificuldades aumentavam em vista da obrigação que havia de traduzir para o latim os termos gregos dada a falta de precisão que acompanha qualquer tradução por exemplo em latim essência e substância são pouco mais ou menos palavras sinônimas em grego hipóstase e usia não são tanto por outro lado utilizou-se essência para traduzir hipóstase quando em grego a palavra designa mais os caracteres próprios de cada pessoa divina do que a própria essência da divindade ou seja a essência que a gente conhece em português é a essência latina essência que tem a ver com substância que a gente geralmente usa como sinônimo de substância em grego hipóstase quando eu falo hipóstase não lhe vem na cabeça o que lhe vem na cabeça quando eu falo substância ou quando eu falo essência então há uma diferença muito menos usia usia então menos ainda não foi preciso muito tempo para percebê-lo tão logo os membros do concílio de Nicéia se dispersaram três dentre eles entre os quais Eusébio de Nicomédia retiraram as suas assinaturas veja só que coisa acabou o concílio o camarada vai lá e retira a assinatura foi o que Eusébio de Nicomédia fez por meio de cartas de uma insolência espantosa é de admirar que Constantino tivesse tolerado esse tom abusado o Eusébio de Nicomédia foi abusado o caso estava prestes a surgir de novo um número bastante considerável de teólogos orientais mesmo daqueles que eram perfeitamente ortodoxos não estava longe de pensar que o famoso termo como substancial exagerava as relações entre o pai e o filho e colocava em posição vantajosa os modalistas e outros sabelianos que não queriam ver no filho senão uma manifestação uma modalidade do pai e não uma pessoa distinta é diferente por outro lado muito habilmente muito habilmente os arianos cujos recursos táticos eram inesgotáveis pensavam em virar contra os seus adversários um argumento que lhes havia sido oposto a eles tinham acusado a sua doutrina de reduzir mais ou menos o cristianismo a um filosofismo em que Jesus era o chefe da escola homem homem divino sem dúvida mas não tinha Platão muitas vezes sido classificado como divino servindo-se das mesmas armas diziam eles por sua vez não é verdade que as definições do concílio de Nicéia não exprimem afinal senão uma teoria filosófica ou seja tentou filosofar no sentido de tornar uma teologia uma filosofia lesse na sagrada escritura a palavra consubstancial eles perguntavam Cristo alguma vez se qualificou assim insistiam com argumentos dialéticos desta natureza e o espírito oriental era rápido em forjar inúmeros procedimentos desses a discussão não podia considerar-se concluída mesmo estando de permeio uma decisão conciliar juntemos a isto rivalidades pessoais ódios provocados pelo encontro face a face dos principais adversários em Nicéia rivalidades de clãs eusebianos contra ortodoxos e compreenderemos que aqueles anos que deveriam ter sido para a igreja uma época de grande paz religiosa tenham sido na realidade um tempo terrível de discórdias ou seja a igreja acabara de sair mal acabara de sair de um período de perseguição e já estava desunida mostrando que talvez o momento em que a igreja mais se une mais se conserva unida é na perseguição e quanto maior for a perseguição a igreja maior será a unidade da igreja dá a entender isso assim que acabam as perseguições e os martírios dentro da própria igreja vão se levantando clãs inimigos a pior desgraça foi que o único homem que podia ter sido o esteio firme da ordem ortodoxa o imperador constantino se revelou quase logo a seguir aquilo que era na realidade o que vinha aparentemente escondendo ou seja uma alma dividida um caráter exageradamente sensível às influências e que a maior boa vontade do mundo pôde arrastar para os mais desastrosos equívocos se em questões de política e de moral era capaz de uma firmeza que ia até ao crime vimos o que sucedeu com Licínio Crispo e Fausta quando penetrava no terreno religioso onde certamente se sentia pouco senhor de si tornava-se presa dos mais estranhos complexos acossava-o o desejo da verdade mas nem sempre sabia muito bem onde é que ela se encontrava qualquer bispo o dominava particularmente esse Eusébio de Nicomédia prelado político sumamente hábil em lisonjear o orgulho do seu senhor fingindo considerá-lo um árbitro em questões de teologia por outro lado a irmã do imperador Constança era ariana e Constantino desejoso de se fazer perdoar pela triste necessidade política que o obrigara torná-la viúva rodeava-a da maior afeição além disso a velha imperatriz mãe Helena aconselhava o filho a venerar esse são Luciano de Antioquia cujos ensinamentos estavam na origem da heresia balançando entre influências contrárias inquieto e em breve furioso por ver ressurgir a questão da unidade cristã Constantino chegou a suspeitar tanto dos adversários como dos defensores da ortodoxia visto que as discussões entre uns e outros perturbavam a ordem do império e a paz das suas noites os doze anos que separam o concílio de Nicéia da morte de Constantino foram pois assinalados por uma série de marchas e contramarchas que dificilmente se compreendem e por um emaranhado de intrigas que só causavam mal-estar Constantino começou por enfurecer-se contra Eusébio de Nicomédia que sem quem surdina estimulava os arianos no Egito e o prelado intriguista foi mandado para a Galia mas regressa pouco tempo depois e jamais prudente evita atacar de frente os que eram fiéis ao imperador e inicia um ataque pelos flancos os principais bispos defensores da ortodoxia são um após outro insultados caluniados e desacreditados Eustáquio de Antioquia sorrateiramente minado por Eusébio de Cesareia é deposto sob pretexto de sabelianismo Marcelo de Ancira acusado de ter dito claramente no livro o que todos deviam pensar a respeito dos dois Eusébios é igualmente varrido o grupo herético ataca em seguida o mais eminente dos defensores da verdadeira fé Atanásio que ainda jovem acaba de substituir o bispo Alexandre de Alexandria que falecera na sede episcopal de Alexandria depois de peripécias inauditas de uma campanha de opiniões completamente louca e de um concílio regional realizado em tiro no qual segundo uma testemunha os hereges se portaram como feras Constantino cedendo a diversas influências exila Atanásio para Tréveres os arianos triunfam assim parece o concílio transferido para Jerusalém anistiário o heresiarca volta para Alexandria mas o seu regresso provoca distúrbios sabendo disso o Augusto gendarme irrita-se vocifera contra o bando ariano ordena que sejam todos punidos e que se queimem os seus escritos depois acalma-se chama ario a Constantinopla e seduzido por ele pretende obrigar o muito ortodoxo bispo da capital a admitir o herege a comunhão ario que não abjurou nenhum dos seus erros mais do que nunca homem de ferro estava nas vésperas do seu triunfo definitivo quando morreu e a sua morte apareceu a todos os espíritos o golpe de misericórdia vibrado por um anjo encontraram-no num lugar solitário banhado no seu próprio sangue com as vísceras fora do ventre devido a ruptura de uma hérnia estavam as coisas neste pé o Egito agitado reclamando atanásio os prefeitos do imperador ferindo todos os grupos indistintamente e as almas sinceras perguntando onde é que estava o verdadeiro caminho quando Constantino entregou ao criador a sua alma genial e pueril morreu santamente como vimos mas rodeado de uma cambada arianófila e batizado pelo suspeito e malandro Eusébio de Nicomédia há qualquer coisa de trágico no destino deste cristão que incontestavelmente não teve em mira senão a glória de Deus e a paz da igreja e que por orgulho por incompetência e por fraqueza acabou por comprometer os resultados do grande ato de 325 e entregou o cristianismo às discórdias das facções não foi preciso esperar muito tempo para que se manifestasse o perigo dos amigos excessivamente poderosos morto Constantino a intrusão do poder civil na vida da igreja estará cada vez mais na ordem do dia é difícil descrever até que ponto essa intromissão seria desastrosa este é o único fato fundamental que se depreende das lutas prodigiosamente confusas que irão continuar quase até o fim do século durante 50 anos o grande assalto da inteligência lançará vaga sobre vaga contra a fortaleza da ortodoxia caracterizando maravilhosamente bem a marcha incoerente e muitas vezes absurda destas lutas o historiador cristão Sócrates dirá tudo isso se assemelhava a combates no meio da noite um homem de hoje tem dificuldade em adentrar nas inverossímeis complicações destas disputas em que o nó da discussão era o famoso iota mas é injusto taxar destenhosamente essas querelas de pisantinices e medir pela mesma bitola os adversários dos dois campos os católicos os defensores da fé ortodoxa eram obrigados a responder aos hereges no mesmo plano em que se travava a discussão através destas lutas confusas foi bom que se tivesse discernido e preservado o essencial o que estas desordens iriam também trazer a lume era o perigo que a associação entre o poder e a igreja faz correr a esta última um perigo que surgiu no próprio dia da vitória de Ponte Milvio todos os sucessores de Constantino mesmo Juliano o apóstata que dizia ser um cético serão maníacos da teologia legisladores religiosos improvisados sempre prontos a pôr a serviço dos dogmas que defendem os meios de coerção do seu estado um deles Constâncio exclamara um dia em matéria de fé a lei sou eu uma fórmula que viria a fazer carreira fora Luís XIV que também diria que o estado era ele é fácil imaginar até onde pode haver o autoritarismo quando se mistura com o fanatismo religioso basta que esteja no poder um ariano resoluto como por exemplo o valente valente para que a perseguição recomece e se assista a opressão de cristãos por outros cristãos de ortodoxos por hereges e se desencadeia a primeira guerra religiosa menos de um século depois dos últimos mártires a igreja de Cristo ver se há nessa situação bem gostaríamos de desconhecer esta crise dolorosa cheia de episódios dramáticos em que se defrontaram os temperamentos mais impetuosos em que se assistiu a tristes com lúios entre a polícia e o episcopado infiel os esbirros lançam-se sobre o santo prelado atanásio brutalizam-no de forma odiosa e atiram com ele para uma masmorra como se fosse um bandido um dos imperadores perante a resistência do papa que não está inclinado a aceitar uma proposta de tendência ariana grita-lhe assina assina imediatamente ou vai já para o exílio a crápula misturar-se-á a crápula misturar-se-á assustadoramente com a heresia e certas igrejas do Egito anexadas por arianos anormais serão teatro de cenas tão escandalosas que ficaríamos coroados aliás que ficaríamos corados se as referíssemos nem mesmo faltará o lado cômico nesta história sombria para zombarem das decisões do grande concílio de Nicea os hereges resolvem reunir um outro um outro concílio de Nicea em outra Nicea um miserável povoado perto de Andrinopla da mesma forma que os traficantes recorrem a falsos certificados de origem ou seja os inimigos de Nicea vão conclamar um outro concílio também em Nicea só que uma outra Nicea tinha duas Niceas a Nicea mais famosa e essa Nicea menorzinha uma cidade um povoadozinho perto de Andrinopla e aí eles vão fazer uma chacota nesse segundo concílio de Nicea e que acontecerá com o dogma durante uma tal prova será atacado de todas as maneiras não somente de frente pelos partidários fanáticos de um arianismo resoluto mas por uma legião inteira de semi-arianos pseudo-arianos semi-ortodoxos todos eles astutos manipuladores do famoso Iota e os seus defensores terão de bater em retirada com as muralhas sorrateiramente minadas o antagonismo latente que começa a manifestar-se entre o Oriente e o Ocidente acentuará as razões da discórdia no concílio de Sárdica em 343 todos os bispos orientais se separarão brutalmente dos do Ocidente e partirão lançando anátemas contra o Papa Júlio as discussões sobre palavras menos sobre palavras do que sobre letras e vírgulas cairão numa incrível futilidade temos como exemplo este fragmento do símbolo da dedicação votado em 341 no concílio de Antioquia que começa assim Cristo é filho único do Pai nascido do Pai antes de todos os séculos Deus de Deus inteiro do inteiro único do único perfeito do perfeito rei de rei senhor de senhor verbo vivo sabedoria viva luz verdadeira caminho verdade ressurreição pastor porto sem mudança nem transformação imagem em nenhum ponto diferente da divindade da substância do poder e da glória de Deus seriam necessárias tantas palavras para crer em Jesus Deus vivo os ortodoxos afirmarão Cristo não é uma criatura e logo os não ortodoxos acrescentaram algumas palavras venenosas uma criatura como as outras anomeanos homeusianos e homeanos divertem-se imenso com tais discussões então você começa a ter lá o partido dos anomeanos o partido dos homeusianos o partido dos homeanos só por milagre a fé só por milagre a fé não se afunda definitivamente no meio destes raciocínios em que a letra predomina sobre o espírito e em que voltarão a aparecer os piores defeitos que se censuram aos fariseus e aos doutores judaicos da lei e será mais admirável ainda que o dogma possa triunfar das armadilhas estendidas pelo imperador constâncio que terão como resultado a rejeição da palavra consubstancial no concílio de Rimini em 359 chegará o momento em que repelidos os grandes defensores da fé e ocupadas as sedes episcopais por suspeitos e traidores e parecendo que o próprio Papa Libério vai ceder a corrente do erro se poderá pensar que a heresia consagrará o seu triunfo correrá o boato de que o velho Ósio de Córdoba o heróico protagonista do dogma de Nicéia tinha cedido a heresia mas o documento em que se faz essa afirmação parece ser falso e forjado pelos arianos mas isso não acontecerá o arianismo desconjuntar-se-á no momento em que estiver prestes a vencer mais uma vez a igreja triunfará a ortodoxia triunfará a partir de 361 data em que morre Constâncio produzir-se-á a reação e essa reação avançará velozmente para o ocidente onde a nomeação de Santo Ambrósio como bispo de Milão poderá ou melhor porá termo ao terror ariano no oriente as coisas não irão tão depressa visto que o imperador valente herege protegerá os rebeldes quando o Papa Damas o fizer declarações doutrinárias em 377 encerrando definitivamente a questão ariana o oriente submeter-se-á no seu conjunto pouco depois um novo soldado Teodósio em 379 retomando com mais firmeza a obra de Constantino imporá definitivamente a doutrina de Nicéia no concílio de Constantinopla em 381 . . . . A CIDADE NO BRASIL